Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASILEIRO A CIDADE NO BRASIL Primeiro round, segundo round, primeiro round, e bora back! Sucesso, mulher! Boa! Boa, de novo chino! Ais, che pasta! Nicolai Mišino! Boa, aati, tri! Aais! Sucesso! Hooo! E aí Pode chegar a criançada, pode chegar a criançada Fica só Uhuuu Bora, bora Uhuuu Uhuuu Puxa de mercado E aí é o Panfocas E aí 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 E aí